E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje tá sendo um dia, ó misericórdia, estressante demais O que é que vai acontecer? Tô indo imprimir o meu TCC Toda vez que olha, uma vírgula tá colada com uma palavra, uma palavra tá colada com outra Um parênteses, um enter que tá faltando botar, um ponto Tô estressado já, enfim A gente já consertou aqui, né? Eu e minha dupla, Matheus E aí a gente vai imprimir, entregar pra professora Ela vai assinar, depois a gente vai levar na coordenação, entendeu? Vou mostrar imprimindo, vou mostrar a professora, né? A querida orientadora, Sara Juliana E vou mostrar também lá, a gente fazer a entrega na coordenação E depois disso, eu vou voltar na quinta-feira Ou na quinta-feira que vai ser a apresentação pra professora Ou só na semana que vem, na apresentação oficial do TCC Desejo boa sorte, até daqui a pouco Minha dupla chegou, agora a gente vai levar, vai imprimir o restante, né? Agradecer aqui a minha queridinha que imprimiu o negócio Tá aqui, viu? As cópias e pá Agora a gente vai imprimir a outra parte, né? Apressadinho Eu não entendi o que ele falou É, isso aí, filho Aquela água tá saindo quente, filho Bota a mão Idiota Isso é ele discutindo comigo pra ver quem é certo e quem é errado Vou ser o dono da verdade Não, eu sou o dono da verdade Não, sai daí Sai gelado chum O pacote da felicidade já tá aqui, ó Graças a Deus Graças a Deus, ninguém aguenta mais esse negócio, não Misericórdia Parece que eu tô casado Tem que irrespeitar, agostece assim Muito bem É, é pro canal, é? É Ah, que legal Mostra o meu sofrimento aqui Que sofrimento, nada Foi tão tranquilo Foi verdade, viu? Não foi não Foi Ah, então tá Já quero fazer o... Não, oi Vamos tirar a foto, tá? Ai, meu Deus Não, não me tirei a foto aqui Muito bem Tá linda essa foto Tá linda mesmo Cadê? Muito linda Ficou bonita Rapaz, que qualidade Eu tenho pobrebinha Não, eu tô olhando é pra mim, hein Eu tô olhando no meu braço Depois eu quero conhecer o canal aí, viu? Ai, tá gravando, é? Tá Tchau Tchau, professora Tchau, beijos Oi, muito bem Até a apresentação, né? Até quinta, né? Olha, quinta-feira, né? Quinta-feira tem uma apresentação A gente vai ajeitar umas coisas Vai deixar pra comer Vai dar o show da gente quinta-feira É, quero ver, viu? Já tem aqui Bloco de 6, sala 20 Véi, que horas são? São três horas já Tá pegando fogo, bicho Trabalho assinado Glória a Deus Agradeço a Deus Agradeço Agradeço Agradeço, não consegui repetir a palavra Isso aqui é uma pergunta Graças a Deus Terminamos TCC Graças a Deus Se Deus quiser vai dar tudo certo Só falta a apresentação Agora a gente vai lá no centro Comprar as paradas Pra entregar na coordenação Amém Obrigada Mi s center Quinta Comprar Na Tuve Esta Nosso Quinta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo isso que eu queria falar Aos meus pais, minha irmã, minha mãe, meu pai Que estão lá em Gandu Pra quem não sabe, estou de Gandu Lá na Bahia Enfim São coisas que a gente sacrifica Pra conseguir lá na frente Infelizmente eu moro sozinho e tudo mais Então Não está perto da família Então esses pequenos momentos De estar presente com a família Infelizmente não é sempre que acontece Mas é isso Tô cansado, mas Tô Assim, agradecido por tudo Muito massa, velho Mas foi muito massa, gostei demais Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria dizer A você, que você é meu colega Que assistiu esse vídeo, enfim Boa sorte Nessa nova etapa A gente terminou 5 anos De faculdade E vai iniciar um agora, fora da universidade Sem direcionamento de professor E tudo mais Cada um por si agora Pelo conhecimento que agregou na universidade Eu queria desejar boa sorte a você E tudo certo pra nós Porque agora o bicho vai pegar Agora vai ficar barril dobrado Não é isso que eu queria falar É mais uma coisa É tipo assim Todo estudante de universidade Aquele perfil Estressado, né Vida louca Eu, esse último período Estava assim Porque, misericórdia Não aguento mais não Eu acho que eu não aguentava mais não Um ano de curso Mas é isso Porque assim Essa agonia de estresse De acordar Pra ir pra aula Não sei o que Às vezes tem professor que Não sabe ser professor Né Tá lá só por tá Porque Véi, professor Ouvindo mais Passar o conhecimento É muito mais que um trabalho É assim Né Não vou entrar nesse Esse mérito aí Mas Fica todo mundo se queixando Ah, mas Professor chato Aluno chato Faculdade chata Não sei o que Mas O sentimento que eu tô agora É que Acabou, tá ligado, véi Vai ser É igual quando a gente termina O ensino médio Você tá acostumado com aquela rotina Com aquela Vendo aquela galera de sempre Você cria vínculo com a amizade Né E agora está passando Por mais uma vez isso Né Enfim Você quebra um ciclo Pra começar outro Né Pessoas vão se afastar Pessoas vão Se afro chegar Né Se afro chegar É Vão se chegar Né E é isso Se você gostou do vídeo Eu não vou prolongar mais não aqui Deixa o like Viu Mande aí pra algum colega seu Se você aparecer no vídeo Enfim Mande pra algum colega seu aí Deixa o like Se inscreve Por favor Viu Então é isso Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí